Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Miguel Cefes Cardoso por aceitar que seja eu o seu interlocutor nesta conversa. Quero agradecer também ao Tito Couto por me convidar para estar nesta escritaria a homenagear o escritor vivo que mais admiro. E estou muito feliz por ver esta plateia cheia para juntos celebrarmos o Miguel. Agradeço também ao Rui Coceiro, um editor que tem tido uma paciência infinita com os meus atrasos e que me dá o mais importante que um editor pode dar a um escritor, que é a confiança em si próprio. Esta situação não é muito fácil para mim. Por um lado, porque é difícil entrevistar uma pessoa que tanto admiro. Espero, aliás, que esta escritaria seja o primeiro passo para que o Miguel ganhe o Prémio Camões. Eu, o Rui Coceiro... Eu, o Rui Coceiro, o Pedro Muxerim Mendes e o Tito Couto, pelo menos vamos fazer lobby para que isso aconteça. Obrigado. Por outro lado, é difícil, porque apesar de já ter feito inúmeras entrevistas para as minhas biografias, não tenho qualquer experiência de entrevistas com assistência. Espero por isso que o Miguel me ajude nesta conversa. Então, vamos a isto. O Miguel dizia, nos anos 90, que a literatura portuguesa era quase toda incompreensível. Numa crónica do Semanário Independente, de que foi um dos fundadores, juntamente com o Paulo Portas, afirmou, e passo a citar, Em Portugal, metade do que se escreve dá para teses de mestrado, dá para prémios da APE, dá para publicar nos jornais. Só não dá, é para perceber. Fim de citação. No ano passado, o Miguel recebeu o grande prémio da crónica da APE. Será que, entretanto, o Miguel se tornou um escritor incompreensível? Se eu soubesse as perguntas, eu diria ser todos sacanas, não tinha nunca aceitado. O que acontece, eu tenho pensado imenso porquê que as coisas que se escrevem, a grande maioria, é incompreensível. E eu, entretanto, idealizei o que é que acontece na cabeça da pessoa que tem que escrever uma crónica, ou que tem que escrever uma coisa para o jornal. E eu acho que faz assim. Primeiro diz assim. Eles querem que eu... Estou-me a pedir que eu escreva. Começa logo com a vaidade de ser convidado. E aí dizem, os caras do público querem que eu escreva qualquer coisa sobre... O que é que tu achas? E depois convém, não sei o que mais. E depois, põem as ideias, não sei o que mais, num papelinho, e depois redigem, com tudo, todas as ideias ao longo de uma vida, todas em duas páginas. E depois vão parágrafos, parágrafos, assim, falta falar do celurico da beira. Ai, pá, então põe o celurico da beira, não sei o que. É pá, mas olha que há pessoas em celurico que não são louras. Portanto, estás a falar sobre os louros de celurico. Não obstante haver em celurico, pronto, e eles põem. Em celurico da beira, há muitas louras. Eu disse, pá, mas há muita gente que não há. E tu diz, tá bem, em celurico da beira, apesar de nem toda a gente ser loura, há muitas louras e não sei o que. Já logo tirou toda a força. E o que acontece é que, sucessivamente, tu vais com medo que alguém diga... É pá, não é bem assim, tu diz assim. Os fluentes são todos malucos. É pá, calma. Mas já porque é genuíno os malucos. Olha a doença mental. É pá. Apesar da doença mental ser um problema muito grave em Portugal, há muita gente maluca. Põe em táspias, pá, que é pá. Sabe, é muita gente maluca. E quando digo malucos, é por assim. É pá, mas cuidado. Está bem? Cuidado. Pronto. Pode não haver muita gente maluca, mas a pouca gente maluca que há, e por aí fora vai como se fosse dividindo, dividindo. E a força inicial daquilo que se disse vai sendo tornada uma tese de sociologia, ou qualquer coisa assim, em que diz ir isto, e depois há aquilo. Porquê? Porque o objetivo de quem escreve, daquela pessoa, é mostrar que sabe. Sim. É mostrar que pensa em tudo. Ou seja, aquilo não é para se ler. Aquilo é para dizer, este gajo... O gajo escreve mal, mas o gajo sabe o que diz. Isto é o objetivo máximo. O gajo não sabe escrever. Tem mais o que fazer do que estar a escrever. Porque escrever é considerado uma forma de perna aberta. O escrever de uma forma sedutora, que é a obrigação de todos os escritores, de tentar seduzir leme. É pá, calma, olha isto. Anda cá. Vai para a próxima frase. Isto que é a obrigação do escritor, que é seduzir o leitor. O que é o escritor sem o leitor? Não é nada. Não é nada. Ele vê isso como sendo uma coisa, pronto, de sedução. Mas ele, a pessoa séria, ele quer é mostrar o que sabe e que considera todos os problemas. Portanto, é mais um pergaminho do que... E logo aí é destruída a coisa da comunicação. Porque a pessoa que escreve só deve querer uma coisa, que é ser lido. Se a pessoa que lê, assim, disparate, mas pronto, é um disparate. Portanto, leste. E já a pessoa que escreve ganhou. Entretanto, a pessoa foi encabeada, não de bagma, mas mais... Ai, traque. É pá, ganha disparate. Pronto, mas já leste. Perdeste. Há um lado de jogo nisto. Sim. E os portugueses recusam-se a jogar. Portanto, bem a escrita, com uma seriedade, com um registro de... Eu vou tentar partilhar tudo o que eu sei. Portanto, é um discurso feito de lado alto, eu que sei, para dizer aos camponeses pronto, o que se passa. Mas não faz... Não torna uma linguagem mais fácil. Pelo contrário, faz mais difícil para os camponeses respeitarem. E este... Pronto. Sim. É uma pessoa... Pronto. E enquanto a escrita for usada como emblema, ou como ostentação, ou como... Eu tenho muito... Pronto, não tenho tempo, não sei o quê, mas eu sou muito profundo. Pronto. Pois, a questão é essa. Eu acho que ainda há uma tendência em Portugal para confundir o difícil com a profundidade, não é? Com o profundo, não é? E aquilo que é profundo não tem que ser necessariamente difícil de ler, não é? Mas há uma coisa ainda mais finista que eu acho também, que é o medo de ser descoberto. O medo de que não pensas nada. Tu não tens um único pensamento original. É o medo de ser descoberto e que te faz... Para a pessoa dizer assim, eu não percebo nada. Para dizer isto, pode ser que ele seja muito inteligente, mas não dá para ver pelo que escreve. E isto é o objetivo deles. É aquela coisa de dizer assim, o melhor é estar escalado. Se estiveres escalado, não dizes nada, não dizes a geneira nenhuma experiência. E pensam, o gajo tem cara de burro, mas pode ser que ele seja burro. E este é o objetivo máximo. Não mostres que és burro. Se fores burro, isto é o pior conseil que se pode dar a alguém. Fica calado. Fica calado. E depois dizem assim, bem, a geneira não me disse. E em escrever isso, transposto para a escrita, é vou dizer de maneira que não diga assim, e daí o ser claro, não basta... As pessoas dizem assim, tens de ser claro, tens de ser claro a escrever. Isso não ajuda nada quem não tem nada para dizer. Sim. Há uma crónica que o Miguel escreveu na revista do Expresso, quando foi entrevistado pela Clara Ferreira Alves, em 1990, que se chama A Praia do Mec. E diz a certa altura, odeio o fenómeno Mec. Odeio a própria expressão fenómeno Mec. Sobretudo, odeio a sigla que me arranjaram com que me chamam na rua. Oh, Mec! Olha o Mec! Mec, Mec, Mec! Porquê que não tenho uma sigla impronunciável como o António Mega Ferreira, AMF, e o Miguel Sousa Tavares, MST? Já fez as pazes com o Mec? Sim, já. Agora eu gosto imenso do Mec, porque agora entrou-me no ouvido e tal. Isso mostra os disparatos que uma pessoa diz. Mas eu acho esta crónica muito divertida mesmo. é cringe. Não acho nada disparatável. A coisa também devia haver, naquilo que se escreve, devia haver uma pequena, um prazo de validade. Lá está, uma pessoa muito séria todos os anos, tirava um mês para rever tudo. Eu dizia, não, não, não. Agora já gosta, assim, não sei quanto. Um dos melhores conselhos que o seu pai lhe deu foi para o Miguel se tornar num nefilibata. Para quem não sabe, nefilibata significa viver nas nuvens. Normalmente os pais dizem para andarmos com os pés bem assentos na terra. O Miguel é mais das nuvens ou do chão? São mais das nuvens. São mais das nuvens. Acho que as nuvens são a fuga de mesmo o primeiro momento em que uma pessoa começa a ler. O primeiro livro que se descobre quando se é criança é a fuga. Uma pessoa que compreende que um livro dá a possibilidade de uma pessoa sozinha fugir. Sem dinheiro, sem mapas, nada. E essas nuvens são, pronto, preciosas. Dá-nos uma leveza, não é? Nós nos sentimos mais leves por isso e estamos fugimos porque à medida que a realidade é, a terra é chata, não é? Tem mais, coisas más do que boas e uma pessoa foge porque a imaginação é livre, é impossível de, ninguém está a policiar, não há ninguém que veja e que quando uma pessoa lê ou quando escreve é melhor estar nas nuvens. É melhor essa ilusão, essa ilusão é preciosa porque essa ideia de isso é tudo ilusões, então o que é que interessa ser ilusões? Se é bonito, se me deixa feliz, uma ilusão é muito difícil de criar, é muito difícil criar uma ilusão não obstante a realidade porque andar com os pés na terra é o que fazemos naturalmente, não é assim, tens que pôr os pés como se isso fosse difícil, o que é que é difícil de andar com os pés na terra? Nada, o que é difícil é descolar e as pessoas descolam quando, para fugir é precisamente o contrário, a pessoa que descola, aquela pessoa mesmo solitária que está uma pessoa que conhece a escola e que está sempre a ler ou ficção científica ou qualquer, essa pessoa está noutra, o chamado noutra. Mas o que é que uma pessoa ganha em ser pão, pão, queijo, queijo e terra a terra e olhar para as duras realidades e tu sabes, toma lá as estatísticas de... Por exemplo, nós agora estamos a conversar, eu tenho que aproveitar que seres tu esta pessoa, nós conhecemos agora basicamente, eu tenho que aproveitar a sorte ou a oportunidade de estar a falar contigo, não é com uma pessoa qualquer, é contigo, agora estás aqui que tu, estamos aqui, o que é que me interessa que estas conversas não levam a lado nenhum? Se você diz assim, olha, vou-te dizer o que é que aconteceu nos últimos 15 escritarias, aquilo que se disse aqui vou-te mostrar a importância que teve real na vida das pessoas é zero, pronto, o que é que nós ganhamos com isto? O que é que nós ganhamos assim, mas tu sabes que há pessoas que estão a passar fome, estão-te a fazer isso assim, eu digo assim, ha, 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 uma coisa qualquer e eu digo assim, é pá, há pessoas a passar fome, há crianças que neste momento estão doentes, estão deitadas nunca aqui por falta de não ter que ir, nunca mais. Esta constante chamada, é pá, não te rias, não te rias se eu soubesse o que se passa, se eu tivesse um pequeno vislume do que se passa enquanto estamos a falar a rir-se, é pá, morrias de vergonha. E nós sabemos que é verdade, isto não é uma questão, há pessoas a morrer, nós somos pessoas a morrer que há coisas tristes a acontecer neste momento e que torna obsceno, entre aspas, o que nós estamos a fazer. Estão a falar que o MEC achava graça a sigla ou não sei o que e agora já não acha? Sim, sim, porque isto é uma reação a essa miséria. O necelibato é uma reação à tristeza da vida, a vida é triste, a realidade é muito triste, as tuas envelhecem e morrem, só isto é uma bomba. Estou assim, olha, agora és novo, deixas estar, vais envelhecer e depois o que acontece? Morre, toda a gente morre assim, sempre quando tu sorrisos, aí ninguém foge. O que é que uma pessoa faz com essa coisa do espera por ela, agora tens sete anos, espera por ela, vais ver. Como elas te mordem. se já quer assim, deixa-me voar. Uma pessoa quando vai ao cinema e vê um musical ou uma coisa ou outra esperada, ninguém diz assim, passei agora, perdi duas horas da minha vida a ver um dinossauro com asas, dá-me essas duas horas de volta, isso não é assim. Enquanto se estava a acreditar atrás daquele dinossauro, uma pessoa voou também. Nós precisamos de distração, isto é a coisa que é assim, o que é que o povo mais precisa? Distração. O ser humano naturalmente procura distrair-se. O jogo ou não sei o que, dizer assim, estás a jogar numa altura destas ou não sei o que, distrair-se. Distrair-se significa deixar de pensar nas coisas tristes. Se vai arranjar dinheiro para isto, se vai arranjar para aquilo, doenças, não sei o que, nós estamos subcarregados dessas merdas. Nós somos um monte de preocupações. E portanto, quando dizem mal, este gajo, o gajo é um lírico, olha que coisa horrível, o gajo é um lírico, ver o lado bonito das coisas. Este gajo é um lírico, não liga, não sei o que. Isto é uma ilusão. Porquê tu amas esta mulher e não sei o que, estás tão apaixonado? Há outras mulheres, pá, se calhar há melhores do que esta. Olha que conversa de merda, mas não se o indicou para aquela. Se o indicas para aquela. Portanto, há muitas mulheres, ou quando a mulher deixa-te e dizem, deixa lá que há muito peixe tomado, consola imensos. O Miguel na coluna que escrevia no Expresso A Causa das Coisas falava de coisas antigas que tinham resistido teimosamente à passagem do tempo, como a Água Castelo, o Atum Tenório, o Pudim Boca Doce, o Leite Vigor, a Pasta Medicinal Coto, o Chigarro Definitivo, etc. No entanto, o Miguel nunca se deixou e continua a não se deixar vencer pela nostalgia, pelo contrário, olha para isto tudo com uma grande alegria. O gosto pelo antigo e pelo novo é a sua forma de estar no mundo. Isso é muito importante porque essas coisas, uma pessoa diz assim, o presente é o que sobreviveu do passado. Essas águas, Água de Castelo, o Pasta Medicinal Coto, não são antigas, são sobreviventes. Ou seja, de onde vieram, se vêm do século XVIII, XVII ou de há dois anos, são no presente porque sobreviveram. O presente é o passado sobrevivido. e, portanto, a mim interessa, chamam, é resiliente, é resistente, não é nada disso, continuaram a existir, são existentes a idade, acho que não interessa. O que é que interessa quando começou a pasta medicinal Coto? O que é que interessa dizer assim, agora com tantas pastas boas, como é que se justifica a pasta medicinal Coto? Outra coisa portuguesa muito popular quer dizer assim, sabes que aquilo da pasta medicinal Coto é tudo uma... É uma máfia colombiana que comprou aquilo. Não há ninguém que compre aquela merda. Eu pago não sei quanto, nem me falo da pasta medicinal Coto. Pronto, e nós vemos a pasta medicinal Coto dizer que toda a concorrência é sobrevive e vende-se, não é dizer assim, olha que gira esta embalagem, o fetichismo da nostalgia é muito contraproducente. E, vamos falar de uma coisa que sobreviveu, que as pessoas compram diariamente e dizem que tem pasta medicinal Coto. Não, então pronto. É isso que eu acho admirável no Miguel, é olhar para esta as coisas antigas sem aquela atitude do velho do restelo, não é? Pelo contrário. Não, porque até eu tenho um lado cobarde elogiar os sobreviventes, porque se fosse uma pessoa valente e não sequer elogiava o que já não existe e que eu queria que voltasse a existir, é um bocado fácil, gratuito até, elogiar a água do castelo ou por ser antigo ou não sei o que mais, mas de facto uma pessoa está a elogiar os fortes, está a elogiar as coisas que tiveram força, que continuaram e que qualquer pessoa, é muito importante, porque o passado tem um grande defeito, é que não é partilhável, não é uma pessoa falar de uma coisa, a pessoa não pode ir a correr comprar. Ui, ui, mas quando as vitrolas eram, é pá, o som era mau, mas dava um prazer, não são pessoas assim, é isso, vou agora já comprar uma, não sei o que, não podem. Enquanto que a pasta essas coisas todas são coisas baratas que qualquer pessoa pode comprar e que ao olhar para a embalagem e não sei o que mais, pode fantasiar. Há qualquer coisa de heroico nessas sobrevivências, acho eu. Sim. E este título, a causa das coisas? O porquê? Porque são muitas, mas sou em termos de drogaria hoje e não é só essas três ou quatro coisas, são centenas de coisas. E coisas portuguesas, Portugal é um país periférico, pequeníssimo, dizem, agora com a internet está tudo incomodado, as pessoas hoje, os jovens hoje querem, vêm, querem. Mentira. Consegue explicar este título, a causa das coisas? Sim, sim. A causa das coisas era uma coisa que eu sentia muito porque nessa altura toda a ideia do comércio ou falar era proibida até pelo código do jornalismo, não se podia falar de, é pá, não estás falando o quê? Era o que faltava, fazer policial de água que o céu, vamos lá, vamos lá, era isto assim, ah pá, não sei o quê, eles compram uma página, não sei o quê. Portanto, a própria ideia do comércio, do prazer que dá a ir a uma loja, não sei o quê, o prazer de comprar, o prazer de poupar e vou comprar a água, o prazer de decidir, vou comprar a água, só vou, a tentação, a P.R.E. e a S. Pelagrim, anda, que acaba mais gira, não larga aquilo, toda esta sedução, a decisão, as pessoas quando vão às compras, eu acho que também mesmo ler, também é um bocadinho como ir às compras, as pessoas escolhem o que é que eu vou ler, como é que eu vou gastar esse meu tempo e as coisas, era uma coisa muito apaixonante, as coisas, as coisas sólidas, nós podemos tocar, pronto, as coisas podem ter as ideias lá dentro, podemos fazer tudo o que quisermos, por exemplo, a água de castelo, é uma água do Alentejo, o que é que queres dizer? pá, tenho uma água para tu provares, é artificialmente gaseificada, é de onde é que é? É de Moura, é pá, não quero, nós associamos a água boa, pronto, ao Minho, ao Jarejo, e a maneira como foi, pronto, é uma coisa muito interessante, porque há os senhores que venderam aquilo e não sei o que, pronto, é muito bom a sobrevivência da água de castelo. Eu pensei que o Miguel tinha escolhido este título por causa do duplo sentido da expressão, que é, por um lado, a causa no sentido da origem, do porquê, da razão ou da fonte das coisas. Sim, também é, é claro, é um título muito rico, é rico, é rico. E depois, por outro lado, no sentido de causa, no sentido de uma ideia ou de um interesse, como quem defende uma causa, não é? Como quem diz defender a sobrevivência do CDS é uma causa perdida, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eu achei que era porque tinha este duplo sentido. E é o duplo sentido. E, ou seja, defender as causas portuguesas, não é? Algumas causas portuguesas que estavam... Mas estrangeiras também, isto não é uma coisa de... Sim, é verdade que há alguns produtos que estão lá que não são só marcas portuguesas, não é? Não, e que nós estamos... A ideia é que, em Portugal, nós estamos... É o nosso país, portanto, logo aí, portanto, é o nosso país, é o país em que nós estamos. E que... a riqueza interior do filibato, a nossa riqueza interior, tudo o que nós temos na nossa cabeça, nós podemos estar presos numa prisão, a riqueza interior não tem nada para ler, não sei o quê, e nós podemos... A alma, as paixões religiosas, tudo isso, o misticismo, a nossa riqueza interior significa as possibilidades que tem o cérebro humano são infinitas. Essa riqueza interior que não precisa das coisas ou... Mas também é a riqueza à nossa volta, a riqueza à nossa volta, seja qual for a terra em que estamos, a riqueza, por exemplo, Penafiel, eu podia passar a vida inteira ocupadíssima, terrafadíssima, só com aquilo que está neste... neste... quarteirão de Penafiel. Ir conhecer as pessoas, tudo, é a mesma coisa que andar a... escrever sobre o mundo, escrever... Nós temos a riqueza à nossa volta, por acaso são coisas portuguesas ou neste caso ou coisa, mas estamos rodeados de coisas boas. Quando eu digo assim, e já lá estão, nós já lá estamos, eu estou aqui contigo, mas eu já estou aqui. Portanto, mais vale olhar para escrever o Fernando Pessoa de tanta gente. Pronto, aquele livro fabuloso daquele muito, muito ultra-reacionário, o mestre, o mestre, o viagem à volta do meu quarto. É um livro maravilhoso, mas a sua opinião é maravilhoso, mas isso é uma coisa que todos temos, todos temos a nossa terra, o nosso bairro, os nossos amigos e não sei o quê, é isso que devíamos dar valor. Os gatos da nossa rua, as pessoas da nossa rua, não a coisa, uma pessoa que faça por uma causa distante, o que é que... é um desperdício. A riqueza, dar valor às coisas que nós temos, às coisas portuguesas, às nossas coisas, são nossas, estão aqui à nossa volta e dar valor às coisas cá dentro. Isso sem nada. Portanto, aceitar a escolha que foi feita antes de nascermos. Esta língua nós não escolhemos, nós não fomos escolher a língua portuguesa. Nós recebemos esta língua, lemos estes livros, recebemos estas paisagens, vamos trabalhar com isso e dar alegria, é essa a causa das coisas, das coisas da materialidade, do sítio onde nasceste, não sei o quê, porque é tudo material. A pessoa diz, ah, eu lembro, não sei o quê, e quais vais lembrar, lembras das pedras e das árvores e tocar... Uma criança é muito física, a infância é muito física. Até porque nós temos esta ideia de que a realidade é constituída de coisas, mas na verdade a realidade... É a nossa relação com as coisas. É a nossa relação com as coisas, exatamente. Mas há pessoas para poder dizer, ah, que pena eu ter nascido em Penafiel, se eu estivesse nascido em Lisboa, se eu estivesse nascido em Paris, se eu estivesse nascido em Nova Iorque, não sei o quê. E desperdiça-se este tempo imenso com, se eu tivesse, se eu pudesse, ah, se eu tivesse um estúdio, ah, não sei o quê, pá, então não sei o quê. Canta, pá, canta. Canta logo se vê um estúdio, canta, uma pessoa tem voz, canta, porra. Escreve uma canção, o que é que precisas de dinheiro para receber uma canção? Não. Escreve-se e não sei o quê, inventas uma bolinha, lá, 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 e canta. Canta, pá. Canta na tua língua. O Miguel disse também numa das suas crónicas, também da década de 80, que ainda estou por encontrar um português genuinamente português. O que é um português genuinamente português? Pois, porque isso era uma coisa do meu pai, porque havia um amigo nosso que é, não vou dizer o nome, mas que era a única, tinha uma figura, que ela era a única pessoa mesmo com cara de português, pronto, que a figura dele era baixinho, tinha as pernas assim, e de facto era a única pessoa com cara de português. Todos os outros, sempre sobre tudo, tens mais ou menos cara de português, mas as pessoas começam a ver que não, é muito alto, é não sei quanto, é até coisa, não é bem, não sei o que mais. Porque nós somos uma mistura, tantas, tantas, tanta gente, uma mistura de origem, nós não somos uma mistura recente. Nós somos o resultado de viagens genéticas, não é? Todos nós. Nós fomos tão, tão conquistados, são várias coisas, nós fomos donos, tanta gente foi nossa dona, não é? Desde sete séculos, cinco séculos de romanos, sete séculos com os árabes aqui, os mouros e não sei o que, e islâmico, setecentos anos, mais de quinhentos anos de romanos, não sei se, mil e duzentos anos, assim, eu já não falo nos alemães e nos suéves e o ráquio farta, não é? Mas já somos dado, pronto, desde que roubámos a terra, nós roubámos, Portugal é uma, pronto, foi roubado, isto não era nosso, era islâmico, pertencia aos muros, isto era bonito, e poesia, e não sei o que, era uma coisa, e houve uma, uma zanga de um filho de um francês, ou lá o que é, ou Afonso Henrique, que se tornou isto, nessa altura, que é, árabes, judeus, tem um terço de judeus, nós éramos muito, muito misturados, antigo, é de antigo, nós somos de uma origem antiga, não é uma mistura recente, como os abricanos, ou não sei o que, nada disso, é muito, muito antigo, e nesse sentido, ninguém é verdadeiramente português, quer dizer assim, português, português assim, pronto, do sul, esquece, não é? Do norte, não sei o que, os louros, ah, os suéves, pá, pois isto é, não sei o que, mas quem é que é? E essa pergunta, é a riqueza portuguesa, nós podemos dizer ao contrário, e dizer assim, que maravilha, Portugal é ver todos os géneros de pessoas, nós temos louros, morenos, não sei o que, não sei o que mais, temos as caras, as caras todas, uma das coisas, por exemplo, que chateava-me quando era novo, agora não me chatei nada, é que o que dizem muito, os estrangeiros, é que nós somos o povo mais feio, que eu já, há uma vez, da Europa, isso ao princípio, quando era novo, ficava muito chateado, não sei o que, mas eu ando na rua, e é verdade, a pessoa vê, a pessoa vai, particularmente, sítios, eu vou dizer uma coisa, que eu não devia dizer, só para mostrar a liberdade, por exemplo, na Madeira, é um sítio particularmente, são particularmente feios, o que é que isso significa? Significa que houve, há muito, muito tempo, cruzamentos, que correram mal, mal, não, mal do ponto de vista da cara, não, mas, são feios, são ótimos, são ótimos, e daí, são feios, mas são joias de pessoas, são maravilhosas, nós não vamos só vir para a cama, com uma pequena porcentagem de pessoas, não é, o resto das pessoas não é para ir para a cama, o que é que interessa ser feio, ou bonito? Se é feio, é feio, são joias de pessoas, e portanto, dizem, é pá, somos feios, olha, inveja, tens inveja, porque é melhor ser feio, do que assim, tem uma certa beleza, ou não sei, como certos povos, que eu não vou dizer, em que são bonitos de longe, e depois me chega, ah, não. O Miguel, há mais de 40 anos, que escreve sobre os portugueses, e as suas manias, o que é que ainda lhe falta dizer sobre nós? O que é que falta dizer? Uma das coisas boas de ser velho, é que, já disse muito, não é, já vou ver, eu lembro de ser novo, dizer assim, eu nunca vou, pronto, e à medida, a acumulação em si, faz com que, mas, lá está, a questão é, não é, o que é que já disseste, a questão é, continuas, continuas a afintar, essa tentativa de definição, e nós já falámos disso, noutra vez, sim, porque, eu não sei, se quando, já falámos disso, se falar dos portugueses, estou a falar dos seres humanos, não é? Claro, claro, não é? Mas como sou português, e estou a falar com portugueses, e como as pessoas que me leem são portuguesas, é dos portugueses, e são esses que eu conheço, falo desses, não é? Mas, como sociólogo, quer dizer, se começa a dizer, lá está, mas é um corte, dizerem, portugueses, mas sabes que há portugueses pobres, e portugueses ricos, há portugueses do sul, e portugueses do norte, e começa, torna-se uma estatística, qualquer dia é proibido falar, dizer os portugueses isto, eu já noto, digo assim, os portugueses são muito agarrados, ou não sei o quanto, e assim, pretende, pá, assim, isto é para responder, isto é uma frase, porra, é uma frase escrita, não é para dizer, ó pá, Depende, há malta, eu conheço um gajo, quer não sei o que, não sei o que mais, ou seja, eles esperam que uma pessoa diga, a verdade é esta, os portugueses são muito ferretas, é pá, há muitos ferretas, depende, eu conheço um gajo, tenho um primo da minha mãe, não sei quanto, é pá, que o gajo recebe o ordenado, é o frango assim, portanto, isto não é bem verdade, ele é esta merda. E pior ainda é a tendência de dizer, os portugueses são os ferretas, e as portuguesas, não é? Pois, pois, esta coisa depois corrigem, os portugueses, então, mas e as portuguesas, não é? Que é uma coisa que depois, é mais uma pedra numa frase, não é? Que torna as frases, os portugueses não são ferretas, eu não acho os portugueses nada ferretas. Agora há uma forretice, mascarada de sustentável, pessoas que não gastam água, mas dá-lhes direito também pagar menos água ao fim do mês, ou seja, reciclam tudo, e assim, aqui nesta casa, não se trata nada fora, eu assim, ai o caralho, qual é o jantar, não sei o quê, é um, ai, eu não devia ter dito isto, mas, é pastelão, ou rolo de carne, e pronto, coincidem, é giro, coincidem as coisas da economia, da forretice, com as coisas da poupança dos recursos, e com essa coincidência, dá jeito aos ferretas, às vezes, as pessoas têm tendência a acreditar nos elogios que lhes fazem, a achar que são merecidos, mesmo sabendo que raramente são desinteressados, será que é isso que explica o êxito do livro A Causa das Coisas, que já vai em 22 ou 23 edições, o Rui talvez me possa corrigir, ou seja, porque fez com que os portugueses se sentissem únicos e especiais, será que é por isso que os portugueses continuam a comparar este livro? Porque o Miguel faz com que, quando nos elogia, mesmo que nós, mesmo que nós leitores, quando estamos a ler... Mas sabemos que eu elogio muito pouco, não é? Então, na Causa das Coisas, há muito poucos elogios. É mais um retrato. O retrato, pronto, como eu... A novidade está mais em falar, nessa altura, ninguém falava dos portugueses. A coisa de ser portugueses era uma coisa mais envergonhada e havia uma... A ideia que... Pronto. Que era como era, não sei. Os portugueses tinham vergonha de ser portugueses. Mas estás a sugerir que as pessoas compram os meus livros porque têm elogios aos portugueses. Achas-se que essa é a fórmula? Não, não, não. Eu acho que este... Ou seja, os portugueses, nós, mesmo quando o Miguel descreve os nossos defeitos, não o faz de uma forma zangada, não é? E isso faz com que o leitor, quando o Miguel está a dizer os portugueses são isto, são aquilo... É porque eu estou a falar de ti, estou a falar de ti. Eu, como português, concordo ou discordo. É porque isto é... E mesmo nos defeitos... Isso é se dizir o leitor. É se dizir o leitor. E mesmo nos defeitos, mesmo nos nossos defeitos, quando o Miguel descreve os nossos defeitos, nós sentimos que somos únicos e especiais, mesmo nesses defeitos, não é? Sim, mas eu acho que somos, não é? Acho que... Sim. E eu acho que isso também, o que eu queria dizer, é que talvez isso tivesse ajudado, ajude também a explicar o êxito, tantas edições deste livro, não é? Porque as pessoas se sentem de certo modo especiais a ler aquele livro. Mesmo que o Miguel diga coisas terríveis, mas dê-las de uma forma... Mas é apenas... Porque eu já escrevi muitos, muitos livros, e porque é que as pessoas também não compram os outros? Os outros também têm... Também compram os outros. Também compram os outros, mas... E se há, eu tentei no segundo livro, não sei quanto, e vendeu só uma pequena fração. Sim, 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 sim. E aqui há alguma coisa, porque foi o primeiro, não é? E não sei porque é que as pessoas... Mas este, de qualquer forma, é o livro que tem mais edições, não é? Do Miguel, não é? É... As minhas vendas é assim, é um fracasso, vem do primeiro, vende um tempo mais, no romance, o primeiro, mas o segundo, pico, o terceiro... Isso é... A minha vida tem sido toda assim, os meus livros, o primeiro, o segundo, já muito pior, o terceiro muito, muito pior, e por aí a fora. São círculos concêntricos de... Eu gostava de dizer, a esse respeito, uma coisa que é, a minha vida, para uma pessoa nova, que seja bem, tem sido uma série de grandes fracasos. Fracasso em fracasso. Tudo, desde os jornais, um fracasso, a revista, foi um fracasso. Eu fui candidato ao Parlamento Europeu duas vezes. As duas vezes, foi um fracasso. Tudo aquilo em que eu meti, uma editora, tudo o que eu fiz, foi, redundou num fracasso. E não foi um fracasso ao longo, ao fim de muito tempo, foi um fracasso rápido. E o que isso demonstra, eu acho eu, é que os fracassos custam muito, ao princípio. Os primeiros sete é que custam, mas pronto, custam. Mas se não fossem os fracassos, os fracassos são a melhor desculpa porque são mudados de vida. Por exemplo, uma pessoa candidata para o Parlamento Europeu uma vez, não dá. Segunda vez, até menos votos ainda. E assim, mas se eu tivesse ido para o Parlamento Europeu que eu queria ir, se eu tivesse ido, a minha vida tinha sido diferente. E eu não tinha tido esta vida. Ou seja, os fracassos permitem uma pessoa mudar de vida com uma boa desculpa. Olha, nunca mais me candidato, nunca me quer saber da política. E assim, pois tens razão, já não sei quanto. E portanto, é de fracasso em fracasso. Uma pessoa vai mudando o rumo. Eu quando saí da universidade, que ainda tem tantos trabalhos, trabalhos horríveis e habilitantes. Escrevi cartas, não sei o que, tudo fracassou tudo, ninguém me quis. E eu queria dizer às pessoas novas que a coisa mais estúpida que se pode ter é medo do fracasso. Pronto, o fracasso não se aprende nada. É mentira, aquela coisa, ai, o fracasso, não se aprende nada. Mas o que dá é uma oportunidade espantosa de mudar de... Renovação, não é? Sim, eu só tento vender aspiradores, não funciona, passa para as escovas, depois abandona as vendas e vai para a publicidade, vai, abandona a publicidade e entretanto morreste, portanto a tua vida é comércita. Em 1994, o Miguel publicou o seu primeiro romance, O Amor é Fodido. Agora vive um amor sereno e completo com Maria João Pinheiro e faz questão de reafirmar esse amor publicamente. O que é que mudou na sua perceção do amor? O que é que mudou na sua perceção do amor? Eu acho que o amor é daquelas coisas que o amor é uma maneira de falar da pessoa amada. É o que eu acho que tudo no concreto ou falar de... Uma pessoa fala da nossa terra, não sei o quê, não sei mais, quando uma pessoa fala do amor é muito claro que estou a falar daquela mulher, não é? Daquela pessoa. Porque seria absurdo dizer assim, eu amo esta mulher, mas agora não me chatejo que agora vou falar do amor amor. Não é de ter... Desculpa lá fechar a porta. O amor. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não sei, não é? Uma pessoa fala do amor. O amor é uma coisa... Um tema fabuloso que uma pessoa sem amor fala do amor, já me aconteceu, não é? Dá para falar do amor. Sobretudo fantasiar o amor. Quando se tem... Quando se tem amor a mais, amor a menos, não sei o quê, mas é sempre uma pessoa, é aquela pessoa. Isso é que é a coisa bonita no ser humano, é nós embicarmos com uma pessoa. Não é lógico uma pessoa estar obcecada com uma pessoa, com tanta gente que há. Não é? Não é lógico. Não é? Não faz sentido. Mas estamos. E portanto, quando eu falo do amor, é do nosso amor. E o nosso amor é a nossa relação um com o outro. Vocês nunca vão compreenderem. Não, mas eu não ia saber. Agora fui... O que acontece é que há traços comuns no amor, porque quando uma pessoa escreve, a coisa melhor que se pode ouvir de outra pessoa é assim, é tal e qual como nós. A escrita é sempre em função do leitor. O leitor é que determina tudo. E quando uma pessoa diz o amor é não sei o quê, e a pessoa diz assim, por acaso é que eu e a... A Teresa é a mesma coisa. Não sei o quê. E isso é maravilhoso. porque nós partilhamos coisas e temos que procurar aquilo que partilhamos. Porque quando se está a falar do amor, o amor muitas vezes é tramado. E as pessoas dizem, não, não é nada tramado. E as pessoas dizem, mas não, não sei o quê. Pronto, é assim, tem sorte, tem sorte. Por exemplo, eu quando escrevo com o amor, toda a gente gosta imenso, exceto uma pessoa. A Mariana diz assim, tanta mentira, é tudo mentira. Toda a gente diz assim, ai, chorei tanto. E ela, tanta mentira. É bonito, mas tanta mentira, é tudo mentira. Diz sempre isto. Não sei se é brincar, acho que sim. O poeta é um fingidor, não é? Mas não. Isso era o poeta, era o pessoal a fazer. Era o pessoal. O poeta é um fingidor, o Tanas, não é? Sim, sim. Eu acho que esse verso é maravilhoso porque mostra o dever do escritor. A maravilha que é esse verso, a maneira comunificativa, a rima interna, é uma coisa tão deliciosa, é irrecusável. Sim. O que quer dizer é secundário, mas primeiro seduz-nos, apanha-nos, não é? E depois, pronto, e citamos muito, e está sempre a ocorrer quando uma pessoa está a escrever, a palavra fingir. É impossível escrever em português sem ocorrer, é tão bonito. e a pessoa tem essa coisa das frases fabulosas do ai que prazer não cumpriu um dever, parece uma coisa do mas é uma coisa muito boa dizer porque está tão bem dito isso. Sim. Aliás, há um poema também do Fernando Pessoa em que ele diz que o amor quando se revela não se sabe revelar. Ele sabe bem, sabe olhar para ele mas não lhe sabe falar. É bonito, eu não conhecia, o seu primeiro livro foi o Escritica Pop de 1982 que reúne os seus textos jornalísticos sobre música pop rock inglesa e norte-americana. Lá pelo meio, ao lado de nomes como os Rolling Stones ou Bruce Springsteen ou John Lennon aparece inesperadamente Amália Rodrigues. Isto era uma dupla provocação porque desarrumava as hierarquias dos géneros musicais e porque surgia numa época em que uma época que acusava a Amália de ter sido a voz da ditadura e em que circulavam calúnias e boatos como a existência de um túnel entre a casa da Amália e a residência oficial do Salazar. Acha que os seus textos ajudaram a contrariar essa instrumentalização política da Amália Rodrigues? Não é só a Amália, era o Frank Sinatra. Era uma coisa de grande, grande qualidade da Amália. Podia não ser portuguesa mas a Amália, a qualidade musical da Amália é o máximo de qualidade musical que se pode ter. A voz da Amália é o máximo de beleza que uma voz pode ter. Isso é a única coisa que interessa. Para além da Amália, você pode ser inteligente. Há muitas pessoas inteligentes, mas ser uma pessoa muito divertida, isso há muita gente não sei o que, mas o que é gira é uma pessoa com aquela voz, aquela maneira de cantar, ser tão inteligente e tão divertida e ser tão comovente ouvir a Amália uma pequena porcentagem mas aquilo que é bem gravado da Amália transpõe o tempo de todas as barreiras não sei o que mais. E na Amália uma pessoa, eu ouvi na Amália e no Sinatra, o Sinatra também era muito mal desejado pelas pessoas como eu que estava no Jornal da Vista não era, eu não falava como provocação, eu não estava a falar como provocação, eu estava a dizer assim, se gostas de coisas boas sentidas, vem do fundo da alma como o blues americano algum, não é? e etc. Então há Amália, Amália é Amália, não há outro, põe as pessoas a chorar, é altamente comovente porque tem uma grande grande qualidade, uma especificidade que o tempo não apaga. Eu não acredito nada nessas coisas da Amália, eu não acredito nada nessas coisas, nada de mal da Amália. Só bem mas isso já está aprovado. Mas o que ela nos deu, não me interessa se está aprovado. O Miguel Carvalho no livro que escreveu sobre a Amália desfez muito, estes boatos e calúnias foram todos feitos. Era uma pessoa tão divertida, tão inteligente, tão aliada das coisas, é uma artista, tão grande artista, Amália, tive a sorte de conhecê-la. O Miguel já a conhecia quando escreveu. Eu a conhecia porque idolatreia, não é? Depois fiz entrevistá-la, dizia, como é que tu consegues entrevistar uma fascista, não sei o quê. As pessoas gostam de ter desculpas para não gostar, não é? Para despachar. Esse gajo, não sei o quê, esse gajo, não sei o quê, ou feminista, ou não sei o quanto. As pessoas gostam de simplificar e de, em vez de estar ao trabalho de ouvir, não me interessa porque é isto, é velho, é não sei o quanto, ou é estrangeiro, ou não é? As pessoas têm impressa. Ainda no capítulo... E a Amália, eu acho uma evidência, acho assim, é muito estranho discutir-se a Amália, não é? É tão poucas evidências comparado com os outros músicos e outros cantores, uns muito bons, mas com a Amália não tivemos sorte. Dizem, ah, a Piaf é muito pior que a Amália. Os franceses não têm nenhuma Amália. Os espanhóis não têm nenhuma Amália. Os ingleses não têm nenhuma Amália. A única pessoa comparada com a Amália era o francinata, que era a pessoa que a Amália adorava. É muito melhor do que o Bruce Spring, sendo essas merdas todas mil a zero. Porque é melhor musicalmente e é mais profundo e é mais verdadeiro, é mais artístico. A Amália... Não concordo. Concordo. O meu problema é que eu, talvez, não sou assim um grande ouvinte de fado, confesso. Mas não é fado, a Amália não fazia fado. Ela odiava fado. Ela odiava fado. E cantava bem. E o tempo dá-lhe razão. Ainda no capítulo das críticas pop, o Miguel deu-nos a conhecer bandas de música que despontavam a Inglaterra, sobretudo Manchester, onde vivia, e foi-lhe de forma inovadora e com sentido de humor. Algumas das suas classificações iam de uma bosta a um balde de bosta. Ultimamente, no seu programa de rádio da Antena 1, não passa muita bosta. Porquê? Sim, nessa altura, não havia em Portugal o prazer de dizer mal daquilo que era realmente mal. O que é realmente mal também dá prazer. Coisas que estão inerravelmente... É muito difícil fazer uma coisa tão má, tão má que seja que é para fazer este retorno, não é? Sim. Essas coisas de dizer o que é realmente bosta. É muito difícil procurar a bosta contentual. Coisas que estão más porque há sempre alguém não, eles não são maus todos e não tem quem. Mas existem. Não precisa procurar bem e se persistir consegue encontrar bostas que toda a gente concorda que é raro. São de... O Miguel foi jornalista, fundou o Independente e a revista Kappa e continua a escrever regularmente na imprensa. Na sua vida, quais foram os dois acontecimentos mediáticos que mais o marcaram e porquê? Mediáticos? Sim, acontecimentos ou nacionais ou globais, não é? Marcou-me muito o... Era muito pequenino a morte do João Paulo XXIII. Partei-me de chorar. Eu só tinha para aí 5 ou 6 anos, não sei. Mas pronto, não sei. E depois a morte do Kennedy também me deitou muito abaixo. E depois a sucessão porque depois quando... Pronto, eu era miúdo mas muito abaixo e a sucessão de assassinatos nos Estados Unidos o Martin Luther King o Robert Kennedy não sei o quê era uma coisa que... Pronto, eu tive assim a cultura americana a música o cinema não sei o quê e de repente como criança reparei que havia um lado horrendo na... Pronto. Sempre relacionado com mortos, não é? Mataram o presidente já viste. E isso foi a coisa que pronto destruiu muito e os Estados Unidos são uma constante desilusão nesse aspecto, não é? São... É uma sociedade muito... É porque é difícil que os Estados... Eu tenho uma grande admiração e o professor tem que contar as horas de prazer que os Estados Unidos já me deram então é uma vergonha eu estar aqui a falar porque são tantas tantas horas não é? É só os filmes e as músicas tudo pá horas de prazer sei lá 500 mil horas de horror 10 mil mas é difícil gostar dos Estados Unidos ou seja uma pessoa tem que ouvir as coisas horrendas e não sei o que e para gostar das outras coisas tem que se aguentar as coisas horríveis como todos os amores é complicado é... Uma pessoa que diz eu não quero saber mais dos Estados Unidos vou deixar ler os jornais coisas tão horrendas que acontecem mas que não se pode é... as coisas não são fáceis amar um país é difícil o caso dos Estados Unidos é... tem que se amar não é? Eu tenho que amar mas é difícil e é que sempre a mudança também é muito interessante há essa questão também as coisas não são só más e boas são interessantes e desinteressantes uma coisa pior na vida é uma coisa má e desinteressante não é? Em 1993 dizia sobre a mudança da hora deixem os ponteiros em paz não gosto que mudem a hora nunca estou preparado hoje a hora vai mudar continua a não gostar da mudança da hora não está preparado para a mudança da hora não estou não acho que nenhum de nós está porque uma hora é muito tempo uma pessoa diz assim estou com atraso de um quarto da hora não sei quanto é que mais acordei meia hora mais tarde já é grave agora uma hora inteira é brincar com os nossos sentimentos eu fico desorteado as pessoas sensíveis sentem muito uma hora é muito porque não por exemplo cinco minutos por mês ou qualquer coisa assim dava mais trabalho mas pronto cinco vezes doze uma hora e eu queria avançar nos últimos anos no jornal público as crónicas do Miguel são delicadas miniaturas que nos mostram o que mais importa diluído nos pormenores e nas banalidades da vida cotidiana para si a vida secreta dos nossos pequenos pensamentos e das nossas pequenas emoções contém aventuras tão grandes como a do Vasco da Gama quando foi à Índia? não não eu gostava mas não 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 porque o Vasco da Gama levou muito tempo para chegar à Índia e em todas as horas podia ter feito uma pequena observação de pronto do que se passa e não sei o que portanto mas o que é que uma pessoa consegue pôr o ser humano consegue pôr toda a paixão num pequeno objeto porque o pequeno objeto é engraçado concentra melhor a paixão quanto mais pequeno mais concentra uma pessoa pôr uma coisa pequena tem que olhar mais de perto para ela porque só o acto de isolá-la por exemplo se eu pegar no medronho tiro o medronho só o facto de isolá-la já está já se está a olhar para ela numa maneira diferente e depois digo medronho não é? a palavra medronho medronho e depois olho quanto mais pequena mais fácil é falar dela ao contrário do que se pensa em vez está a fazer um tratado sobre a fruta em Portugal 2020 2023 não sei o que problemas conjuntura não sei o que não sei o que mais naquele medronho naquela altura da tua vida às 11 da manhã perguntar assim não seria diferente quando estás com sono? talvez era aquele minuto com aquela luz porque ao contrário uma pessoa para não interessa não quero estar a ensinar os segredos do o do ofício não eu quando fizeste esta pergunta estava a pensar no lixo nas crónicas é uma coisa gira porque tu vais pescar só as coisas engraçadas e para escrever uma crónica engraçada há pelo menos 20 que falham que são fracassos essas coisas pequenas ele escreve são muito pequenas coisas só se lembra às vezes corre bem porque também para haver uma coisa que corre bem falar de uma pequena coisa há 19 correu muito mal mas o que está a falar do medronho o que é que interessa a porcaria do medronho? eu quando fiz esta pergunta estava a pensar no Ulisses o James Joyce que no fundo é todo ele passado dentro da cabeça da personagem não é? e no fundo aquilo chama-se Ulisses porquê? porque o que ele estava isto não é propriamente uma grande originalidade mas o que ele estava a mostrar era que dentro da nossa cabeça também há uma odisseia tal como também decorre uma odisseia essa ideia do fluxo dos pensamentos também decorre uma odisseia em 24 horas se nós puséssemos um gravador dentro da nossa cabeça e estivesse sempre a transmitir se calhar a sensação era parecida com a do Ulisses da odisseia do Homero não é? e era mais nesse sentido que eu tinha feito esta sim, sim a riqueza interior eu acho que a riqueza linguística a riqueza que o Joyce explora muito a língua também é uma coisa uma invenção humana não é? a língua as palavras são invenções humanas e a exploração da língua que é interior nós não precisamos de material nenhum para explorar a língua portuguesa por exemplo a exploração da língua é uma exploração interior e o que o Joyce fez importante foi tomar pronto sem o Joyce há muitas coisas que não existiriam a liberdade eu sei que o Joyce era católica portanto a língua inglesa é a língua do colonizador e portanto há uma tendência já para sobreter essa língua mas o que ele fez foi teve a liberdade de brincar era sacrosante a palavra gramática e ele brincou com isso tudo e essa é uma das melhores brincadeiras que se pode fazer de maiores aventuras é brincar com a nossa língua porque a nossa língua não está fixada no mármore está sempre em mudança isso também é verdade e se toda a gente começar a dizer um disparate passado 20 anos o disparate é a lei não sei o que a gramática não sei o que somos nós a lei mais importante da língua é o uso dela e portanto podemos brincar com ela porque ela não é estática é aquilo que nós quisermos que seja e essa liberdade ele corporizou e brincou brincou com a língua e tornou a língua quando não fazia aquilo que ele queria obrigou nas crónicas do público ainda falando das crónicas do público o Miguel tornou-se uma espécie de paisagista de Portugal o Miguel gosta de descrever os mais ínfimos pormenores da paisagem que o rodeia o modo como a luz do sol incide agradavelmente num grupo de árvores ou o ecossistema dos telhados que vê a partir de sua casa isto às vezes as suas crónicas fazem-me lembrar a cidade e as serras do Eça de Queiroz sobretudo quando o Jacinto chega à Santa Cruz do Douro e agradece o que vê ao divino artista da natureza aliás como já viram está aqui o busto do Eça de Queiroz o que é que acha da transladação das ossadas do Eça para o Panteão Nacional? Já falámos um bocadinho no carro acho muito mal eu acho que vou ter imensa vontade eu gosto imensa das coisas que tu escreves porque tu és uma pessoa tão apaixonada tens uma coragem enfim uma coragem estás distintas para o que as pessoas vão dizer sobretudo e sempre vais sempre contra os poderosos eu sei sempre contra os poderosos e tu tramas-te e prejudicas-te e eu sei eu não sei imagino porque não te conheço mas quando tu leste que o Supremo Tribunal aprovou e tu dizes então é aqui que vai levar só uma pequena minoria é que queria deixar estar da família não é? só uma quatro são seis bisnetos não eu eu vou explicar porque é que ter vontade de ler o que tu vais escrever isso é o que fazia o Joyce tu és um tomba um tomba gigantes não é porque o ESA está está sepultado a 30 minutos daqui a 30 quilómetros daqui e eu acho que esta ideia de é possível o ESA pode ir eu não estou contra a homenagem do ESA porque eu acho que o ESA vale muito mais do que o Panteão Nacional eu não sou grande fã da ideia do Panteão Nacional mas acho que se há alguém que merece estar no Panteão é o ESA e não é obrigatório que as ossadas eu acho um pouco tétrico e mórbido esta ideia de estar a mexer dos ossos e de levar para ali será um terceiro funeral do ESA não é? e e eu acho que esta isto é o centralismo de Lisboa que é esta ideia de que o país é Lisboa e o resto é paisagem não é? e nós com estas coisas estamos no fundo a retirar estas sugestões culturais que a província também tem não é? e obrigado obrigado eu aliás acho porque diz-se que que o jazigo do ESA lá em Santa Cruz do Douro que está em muito mau estado e etc e eu pergunto mas porquê que em vez do dinheiro que estão a gastar com estas homenagens todas porquê que não fazem um jazigo em condições em Santa Cruz do Douro mas pronto eu já agora também gostaria de perguntar não vai mais tarde dar-se um problema destes também se o Miguel também gostaria de um dia daqui a muitos anos ir para o Panteão Nacional ir para o Panteão Nacional eu gostaria muito de ir para o Panteão que fique já claro não quero de um lado para o outro não sei o que quem é que lá está tem que saber quem é que lá está primeiro está a Amália está a Amália então pronto estamos lá embora e o Ezebio também o ESA ainda não o ESA ainda não se o Miguel quisesse voltar à universidade para estudar que curso é que gostaria hoje de tirar? Antropologia eu gostei muito de Antropologia só tive poucas cadeiras de Antropologia e Linguística gostava muito Linguística Antropologia imediatamente e depois gostava muito de tirar Metafísica que também falha Teologia também ficou atravessado porque é o mundo o mundo do académico o mundo universitário o mundo das bibliotecas das disciplinas é um mundo maravilhoso e quanto mais uma pessoa conhece eu digo todos eles porque eles foram os que eu conheci mais de perto e fiquei com pena mas é uma pena imensa porque a Antropologia acho que é talvez de todas as coisas a mais formativa a mais importante que mais me abalou a coisa de nós não sermos o centro do mundo de haver muitas maneiras de fazer as coisas a maneira como nós impomos a nossa visão sobre os outros a maneira como pronto a dificuldade temos em compreender coisas diferentes a diversidade do mundo a diversidade linguística a diversidade de tudo e mais alguma coisa as coisas comuns poucas coisas elas que existem sempre as poucas coisas comuns e acho que a Antropologia devia ter se ensinado na escola aos miúdos e música essas coisas todas deviam fazer parte quais são as coisas que tu preferias que tu gostavas de voltar à universidade eu na verdade eu gostava de ser a Marta por acaso a Marta que há uns tempos fez-me essa pergunta e ela ficou muito desiluída comigo porque eu disse que gostava de ser detetive gostava de ser inspetor da polícia para resolver crimes para resolver crimes não sei sim, é bom é bom ter o resultado mas a Marta disse-me que detestaria viver com polícia ah, não, não é muito bom mas se ela disse isso pronto já mudei de ideias o que é que pensa da crítica que se faz hoje em dia em Portugal? não acha que a frontalidade a mordacidade e o sentido do humor são virtudes que esqueceiam na imprensa? a crítica sim, a crítica em geral a crítica comparante com aquilo que se fazia por exemplo no Independente ou na Capa a mim parece-me que esse tipo de crítica que havia essa liberdade que havia no Independente onde eu também felizmente colaborei e eu sinto que nunca mais se houve em Portugal nenhum jornal onde houvesse aquela liberdade aquela frontalidade e aquele sentido do humor a falar dos produtos eu hoje li um artigo do Pedro Garcias no público sobre pronto ele fala de uns críticos de um blog não me lembro do nome disseram mal de um vinho qualquer do Dão que pertence ao não sei quanto a Morim não sei o que disseram muito hã? sim é esse é esse é o modelo dela e ele diz que horror do mundo o nosso o mundo da crítica é uma pessoa alguém que diga mal de um daqueles vinhos que toda a gente diz bem ou de uma família não sei o que está tramado porque nunca mais convidam está proscrito para sempre ou seja a liberdade de criticar não só está muito pior como não existe de maneira nenhuma porque o preço eu por exemplo vou dar um exemplo eu disse mal de um restaurante mas vamos de um restaurante outrora muito bom que eu adorava e sempre que íamos ou não vou dizer a cidade ou já diz tudo íamos lá e não sei o que fomos uma vez uma vez tão mal já não era disse mal arranjei tantos dissabores fizeram uma vida tão negra durante tanto tempo que eu agora não eu penso assim o custo de dizer mal tu deve também ter o que é dizer mal de um restaurante não sei o que que é uma família não sei o que mais fazem uma vida negra durante dois ou três anos e fizeram e valeu a pena não, não valeu a pena e portanto isso é a parte perigosa é que para ter uma crítica boa tens de ter críticos invulneráveis tem que ser muito muito bem pagos muito bem pagos tem que ter uma vida muito boa como os New Yorker nos anos 30 e 40 tem que ser muito poderosos mesmo muito bem ricos, ricos, ricos e pronto e poderem dizer ter a liberdade porque a liberdade está muito ligada ao dinheiro que se ganha a pessoa verdadeiramente livre tem que ter muito rica tem que ser indiferente ter bem ou mal de uma coisa porque o que a gente lhe faz o dinheiro está lá ao fim do mês e assim esse pode ser livre diz assim pronto, diz mal deste vinho não acontece nada compra um vinho e experimenta e diz agora para uma pessoa não rica o pobre está tramado porque se ele lhe diz essa liberdade então não lhe manda ouvir não tem nada sobre o qual escrever já no quando pergunto qual é a maior inspiração para as coisas é o dinheiro é o dinheiro que paga para ganhar aquele dinheiro tenho que trabalhar e é uma inspiração maravilhosa o ser humano que responde muito bem ao dinheiro se uma pessoa diz assim dou-te 5 mil euros se fores ali buscar-me um café toda a gente para livre vontade e feliz vou-te já buscar não sei o que não mas isto é uma coisa porque o ser humano pensa assim o meu esforço é recompensado o esforço que eu faço vou buscar o café mas por uma vez foi recompensado foram 10 minutos mas pagaram-me bem e portanto fica contente e com este dinheiro vou fazer isto e aquilo e não sei o que não sei o que mais portanto tenho 50 horas de grande prazer com a minha família por 10 minutos é um bom negócio e para haver liberdade pura tem que ser um bom negócio hipocrítico e os críticos em Portugal não têm não têm essa pronto conhecem toda a gente mas um rico não tem que conhecer ninguém um rico manda ver os livros não sei o que diz olha não sei o que e para ser rico tem que ser bem pago porque os ricos tem que ser rico porque é bem pago pelos jornais ou pelo portanto se querem ter críticos têm que pagar não é o sistema em que os livros são recebidos é tudo um grupo nós somos um país muito pequeno nós não podemos ter críticos bom eu vou lhe fazer a última pergunta que é a vida deixa muito a desejar desculpa a vida deixa muito a desejar deixa deixa a vida está muito mal construída a coisa toda a quantidade de sono que é preciso para estar fresco é ridículo 8 horas está tudo tão mal a quantidade de doenças podemos ter o difícil que é tudo difícil para perder um quilo ou não sei o que é tão difícil é tudo tão difícil é tudo tão chato uma pessoa diz assim voa não sei quanto é tão ocupa tanto tempo as pessoas são tão obesadoras as pessoas há tantos obstáculos é verdade a vida é muito difícil mas é a única que nós temos não temos não há não há outra coisa não há outra coisa e a vida é muito boa pelos pecadinhos que restam disso não é e fugindo dela há pessoas que dizem a coisa do trabalhador entro às oito da manhã trabalho até às quatro da tarde oito horas seguidas e pronto passou depois estou oito horas a dormir e oito horas o segredo da vida deve ser uma pessoa mentalizar-se para 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 ter um tempo de fugir um tempo não contaminado pelas outras coisas distraindo-se abstraindo-se tem que haver um tempo de distração da abstração as pessoas têm que ler cada vez se lê menos ler é a melhor maneira de uma pessoa se distrair não é? sim distrair-se sobretudo do que custa perder um quilo não é? muito mais difícil muito mais difícil porque ler engorda não é? é verdade ler muito obrigado Miguel foi um prazer Obrigada. Obrigada.